Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida De amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já Não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco Já faz tanto tempo Que eu deixei De ser importante Pra você Já faz tanto tempo Que eu não sou O que na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti Deixei Deixei Ficar Meu sonho jogado Vou botar Vou botar placa de venda nesta casa Do contrário Terei que abandoná-la A mulher que eu amava A mulher que eu amava A mulher que eu amava foi embora Na distância de você Oh, 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 oh Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Meu amor Volte pra mim Sem quem te amarei Só você eu entreguei Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Pois eu me amo Pois eu me amo Tanto Já não consigo esquecer As tolizes Que vocês nessas horas Já tentei Mas não posso Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar O feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Mientras tendo alegria Feiticeira Deixe da sua silla Trampou Feiticeira Feiticeira